Foi num clima de alegria que o político palestiniano egípcio Rami Shahat chegou este sábado a França depois de ter passado dois anos e meio numa prisão do Egito, onde enfrentava julgamento por alegadamente conspirar com a Irmandade Muçulmana para derrubar o governo do presidente Al-Sisi. O opositor de Mubarak, promotor da Revolução de 2011, depois opositor igualmente da Irmandade Muçulmana e de Sisi, Shahat é uma figura incómoda no Cairo. As autoridades decidiram agora libertá-lo. Diz que mantém a determinação e que vai continuar, insistir, na libertação de todos os amigos e camaradas que continuam nas prisões egípcias. Mantém a luta pelos direitos humanos no Egito e por uma Palestina livre. Diz que ninguém os vai parar. Rami Shahat é filho do antigo chefe da diplomacia da autoridade palestiniana Nabil Shahat e foi ele próprio conselheiro de Yasser Arafat durante os anos 90. é casado com uma cidadã francesa.